Olha, pessoal, como é que tá aqui a bagunça na cozinha. Olha isso. Vocês tão vendo? A bagunça tá boa aqui. Olha. E agora, gente, o que eu vou fazer? Vou faxinar essa cozinha. Vocês viram, pessoal, aqui no quarto, na sala, já tá tudo pintado, tudo limpo, tudo lavadinho, teto, tudo lindinho, né? Só falta a cozinha. Aí, a cozinha agora eu vou aproveitar aqui agora, gente, que eu acordei com disposição hoje, e vou faxinar a cozinha. Certo? Que negócio é aquele pendurado ali? Oxe. Como que vai parar aqui? Ó. Minha folha de bananeira. Estranho, né? Olha, ela grudou ali, ó. Folha de bananeira. Enfim, vamos lá. Então, pessoal, tá assim a bagunça, ó. Aí, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou começar a limpeza aqui, ó. Primeiro, eu vou limpar aqui o forro, ó. Que ele tá muito, muito engordurado. Olha isso. Eu nunca limpei, gente. O ano passado eu fiquei oito meses aqui, eu nunca limpei. Agora, eu vou limpar. Agora, pra mim, limpar ele, que ele tá muito amarelo, engordurado, ó. Olha a cor da lâmpada. Não sei se tá fazendo pra vocês verem, né? A cor amarelada de gordura. Olha como que tá. Pra mim, limpar esse forro aqui agora, gente, eu vou precisar de uma bucha e de detergente, né? Porque essa parte aqui é a parte da cozinha, então tem muita gordura no forro, ó. Tá muito zoado. Aí, agora, eu vou pegar aqui a buchinha com detergente e vou começar a limpeza. Espero que eu alcance aqui, né, gente? Eu vou pegar a escada. Qualquer coisa, eu subo aqui na pia. Mas vamos ver se eu consigo. Mas eu acredito que vai dar pra mim limpar. Se não der, gente, ferrou, hein? Porque o negócio tá muito feio aqui, ó. Muito, muito zoado. Aí, eu vou começar primeiro pelo forro. Vou deixar ele na cara da riqueza. Pra depois eu começar a pintura aqui da parede, que ela tá muito zoada. Olha a diferença da parede lá da sala. Olha isso, como tá branquinha. E olha a diferença, gente. De lá e aqui da cozinha. Situação. Olha o forro. Como que tá azulado lá dentro, ó. Vocês tão vendo a diferença, ó. Olha isso, a diferença do forro. E lá dentro não tem luz acesa, não, viu, gente? Tá tudo apagado. É por isso que eu falo. Eu, particularmente, eu amo pintar a casa branca. Porque, olha, como que fica o ambiente? O ambiente, gente, fica bem iluminado. Vocês tão vendo? Fica lindo demais. Aí, esse forro aqui que vocês tão vendo escuro. E a parede escura vai ficar naquele tom também, clarinho. Por que tá assim escuro, gente? O forro, nunca limpei. Por isso que ele tá muito sujo, engordurado. Mas ele vai ficar clarinho. E a parede, ela tá com muita fumaça. Né? Porque da outra vez eu pintei ela branca. Então, ela tá com muita fumaça, gente. Então, tá assim, ó. Muito zoada. É fumaça pra tudo que é lugar, ó. Olha a situação dessa, ó. Tá vendo, ó? A fumaça por conta do fogo. Olha a situação do teto. Esse teto não tem como eu limpar. Infelizmente, vai ficar assim. Eu tô pretendendo fazer, sabe o que aqui, gente? Mais pra frente. O legal seria fazer, sabe o que aqui? Colocar um forro, né? Colocar um forro porque, gente, cai muita sujeira. Muita, muita sujeira. De manhã, quando eu acordo, o chão. Olha, só pra mostrar pra vocês em cima da geladeira. Eu limpei essa geladeira domingo. Olha como que tá. Vocês tão vendo? Eu limpei aqui domingo, gente. Olha. Eu tirei o paninho, ó. Vocês tão vendo como que tá? Domingo eu limpei. Vocês tão vendo? Cheio de sujeira. Então, o que acontece? O mais legal seria colocar forro aqui. Porque se colocar forro, aí essa sujeira, gente, some, né? E a casa fica mais... Fica limpinha, né, gente? Na verdade. Aí, a casa fica limpinha. Não cai essa sujeirada, né? Nas coisas. Então, tá assim, ó. Tudo amarelado as paredes. Tudo muito sujo. Olha isso. Aí, eu vou dar aquela limpada gostosa por aqui, ó. Vou dar uma espanada também. Pra falar a verdade, eu já espanei ela assim que eu cheguei aqui, né? Acho que tem duas semanas que eu espanei. Mas eu vou dar mais uma espanada e vou fazer o processo da pintura. Olha isso como é que tá. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou pintar tudo, gente. Vou deixar aqui a cara da riqueza, né? Tudo limpinho, ó. Porque tá muito, muito zoado. Aqui, se encontra assim, o fogão, ó. Gente, eu não posso mais utilizar esse fogão. Mas, por enquanto, ainda tô usando. Porque eu não comprei gás ainda, gente. Infelizmente, eu não comprei o gás porque o bicho tá caro aqui. Eu nunca vi um gás tão caro na minha vida. O lugar mais em conta que eu encontrei, 300 reais. Só o botijão do gás. 300 conto. Entendeu? Aí, pra encher ele, o gás completo vai ficar 400 conto. E, em outro lugar, eu consegui por 350 com o gás. Vai ficar 500 e alguma coisa. Em outro lugar, 120. Em outro lugar, 320. Olha, gente. Eu acho muito caro, misericórdia. Mas, infelizmente, agora eu não consegui comprar o gás. Aí, tô assim, ó. Tô desse jeito. Aí, eu tô pensando tirar um dia aí pra eu ir lá em Bom Conselho. Pra ver se lá eu consigo um gás mais em conta, né? Porque, pra pegar o vasilhão aqui, gente, tá um absurdo. Eu tô achando caro isso. Pior do que lá em São Paulo. Lá em São Paulo, eu lembro que eu paguei no meu 180 reais. 180. Foi isso que eu paguei lá. Eu lembro. Enfim, gente. Tá assim, ó. Aqui, quando eu ligo o fogo, aí suja as panelas. As panelas tão aqui tudo limpinhas. Ó, que vem aquela ali, ó. Aí, com pouco, fica tudo assim. Desse jeito. Aí, tá difícil o trem aqui. Não dá mais. Assim que eu comprar meu gás, eu vou desmontar esse fogo, ó. Eu vou desmontar ele. Vou tirar tudo isso daqui. Por enquanto, eu vou deixar aqui, tipo, um balcão, sabe assim? Pra eu guardar a panela aqui em cima, porque eu não tenho amado, né? Aí, eu vou fazer esse processo. Mas, eu já vou começar a desmontar o fogão logo agora, ó. Ó. Ele tá todo solto, ó. Tá vendo? Aí, o que acontece? Assim que eu comprar o gás... Olha, tá todo solto, tá vendo? Todo zoado. Aí, assim que eu comprar o gás, gente, eu já vou começar a tirar essas peças aqui todas. Vou desmontar. Vou deixar ele sem isso daqui. E vou dar aquela limpada básica, ó. Olha como que tá esse daqui. Esse fogão aqui, como ele deu problema, né? Aí, o que acontece? Eu limpo hoje, ó. Amanhã tá desse jeito, ó. Aí, não fica nada limpo, gente. Desse jeito, fica o fogo. É porque tá entupido alguma coisa. Eu não manjo nada de fogão. Enfim. Então, eu vou achar melhor tirar ele daqui. Eu vou tirar ele daqui e vou fazer um outro fogo lá fora. Né? Porque eu gosto demais de cozinhar no fogão na linha, gente. Meu Deus, eu amo demais de paixão. Gosto muito. Então, eu vou fazer esse processo. Vou tirar ele e vou fazer lá fora. Um fogão lá fora pra eu ficar cozinhando lá fora também, né? E, lógico, eu vou cozinhar no gás também. E é isso. Outra coisa também. O forno dele também não funciona mais. Não tem jeito, ó. Também tá zoado. Tá toda arrevejada, coitado. Aqui não fecha mais as portas. Aí, tem que colocar um papel e fazer isso daqui, ó. Aí, enfim. Eu vou tirar ele daqui. Se Deus quiser. Essa semana eu já faço isso. Certo? E eu tava pensando, gente, em fazer o fogão além aqui, ó. Né? Tava pensando em fazer ele aqui. Porque aqui é bem ventilado. Gostoso, ó. Né? Mas eu vou ver aí direitinho. Onde eu faço. Se eu faço aqui, eu só faço lá fora. Né? E é isso. Então, pessoal. Tá desse jeito aqui. Aí, agora eu vou começar aqui. É... A limpeza aqui em cima, ó. Olha a situação da nossa lâmpada. Que a Lucinha Rocha nunca limpou. Coitada. Olha isso. Vocês vão ver como é que ela vai ficar, hein? Ó. E o nosso forro. Vou ver se eu alcanço, né, gente? Limpar. Se eu não alcançar, aí... Eu vou ver uma pessoa pra vir aqui pra limpar pra mim. Pra pessoa limpar esse forro pra mim. E o forro do banheiro, né? Que o forro do banheiro também eu não consegui. Porque é muito alto. Mas é isso daí. Vamos ver se a Lucinha vai conseguir, gente? Vamos lá? E é isso. Pessoal, ó. Vê se eu vendo aquelas fofuras. Ah, que lindas. Três cartas. Olha como ela fica. Três não. Tem quatro ali, ó. Olha isso, gente. Brincando com a água, viu? Vê se eu aguento. É fofura demais da conta, né, não? Acordar de manhã cedo, abrir a janela e ver essa lindeza. Olha lá as quatro, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Elas estão de boquinha aberta pegando a água que tá caindo. Eu não aguento. É fofura demais. Eu sou as douradas, pessoal. Eu sou as douradas da minha dona. Minha dona conversa muito comigo. Olha isso. Que coisa mais bela. E agora, gente. E agora, eu vou começar aqui a limpeza, certo? E é isso. Agora, eu vou subir essa escada aqui, ó. E vou colocar a mão na massa aqui. Vou limpar tudo agora, né? Coloquei o fogão ali dentro. E é isso. Vamos lá. Olha, pessoal. Tem que ter limpar com detergente. Não deu certo. Não limpou porque ele tá muito embudurado. Tá difícil de sair. O detergente não retirou, não. Aí eu vou utilizar aqui o nosso beijo. Agora, vamos ver que beija, né? Se dá certo, né? O beija, com certeza. Dá certo que o beija... Ele liga muito bem. Olha a diferença também. Quando o beija bate, já clareia, gente. E o nosso detergente não, ó. O beija é tudo, viu? Pra você fazer limpeza assim, de casa. Rapaz, o negócio é muito bom, né? Eu só... Eu só gosto de utilizar o beijo. A nossa capa, ela bate... É a causa dela, gente, no muro do tanque e se joga. É uma coisa mais linda. Parece o bolsinho. Vai ter um barulho. Olha isso, como tá saindo tudo. Vai ficar bem claríssimo, assim. Que pena, né? Que o fogo vai... Amarelar de novo, porque... Eu ainda tô... Porque eu tô utilizando o nosso forno também, ainda, gente. Eu vou ter que voltar pra São Paulo e colocar um gás lá, gente. Que eu vou ser sincera com vocês. Eu não dou... Eu não dou 500 reais no gás aqui, completo. Gente, é um absurdo. Eu não dou, não. Eu prefiro ficar fobeando... Direto aí no pomalento. De verdade. Mas pagar 500 reais no gás completo, jamais. Eu não dou mais. Você tá louco. Gente, um monte de medo de escravo, ó. Bicho, eu não tô tremendo. Eu gostaria de tremendo aqui em cima. Gente, hoje vocês vêm do vídeo que tá no canal. Que o pilhão subiu em cima do telhado aqui, ó. Atrás do gambá. Mas não tem nenhum dele aqui em cima. Não tem. Então, a moradia dele deve ser atrás da pojada mesmo. Aí depois o pilhão vai vir aqui e vai trazer uma armadilha, gente. Só que você espera ele. Mas aqui em cima, graças a Deus, não tem nenhum, não. Mas é um barulho à noite. Eu acredito que seja... Borboleta, sabe? Tem umas borboletas que ela é desse tamanho assim, ó. Eu não sei o nome dela. Ela tem umas azaronas. Eu acredito que é elas que ficam batendo lá em cima. Uns borboletas gigantes. Mas bate, bate que é uma loucura. Às vezes eu tô dormindo e eu acordo assustada. Aí eu acerto todas as luzes da casa. Aí depois soma o barulho. É assim. Olha, gente, como que saíram. Tá se espanhando pra ver. Olha que carinho que fica. Olha que coisa mais bela. Olha isso. Mas pra tirar tem que ser com a buchinha esfregando, ó. Porque esses brechinhos aqui, ó. Elas estão tudo cheias de gordura. Aí você só consegue retirar com... Com a buchinha esfregando bem. Ó. Graças a Deus vai dar certo, né? Olha isso. Olha que carinho. Eita, que coisa mais linda que já tá. Vai me dar um pouquinho de trabalho, ó. Mas vai valer a pena. E eu já tô aqui, ó. Embarulha dentro dessa escada. Ó. Com mais um pouco de inveja. E aqui eu vou ter que jogar essa escada pra cá. Aqui já limpeu, ó. Agora eu vou... Agora eu vou... Agora eu vou limpar aqui. Eu acho melhor limpar aqui primeiro, pra depois eu pintar. Porque senão depois eu sujo a parede. Quando fizer a buchinha bate aqui, ó. Aí ela acaba sujando, né? Aí eu preciso primeiro fazer as processões. Pintar aqui. Pra depois eu fazer a pintura. E vou comprar um baratinho pra pôr, gente. Porque eu acho que é bem melhor. A gente pinta... Com seis meses tem que pintar de novo. E cozinha fica bonita. Ela tá na cerâmica rústica. Vai ficar legal. Então é isso. Eu vou fazer esse processo aqui, ó. Né? Vou limpar tudo assim. Quando eu estiver já finalizando, gente. Volto com vocês. E esse vídeo já tá um pouquinho enorme, né? A Lucinha tá garotada demais. E hoje eu vou mandar beijo pra minhas amigas. E meus amigos do canal, que estão me pedindo. Hoje vai ser dia dos beijos, tá, gente? Beijo e abraço pra todo mundo. E outra coisa importante. Quem quiser beijo, dá um sim à rocha, gente. Deixa aí nos comentários a cidade, né? De onde vocês estão morando. Que eu falo um pouco da cidade de vocês. Né? E mando beijo pra vocês, tá? E é isso. Então daqui a pouco eu volto. E aí Tchau. 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 Chega de barulho. E é isso, pessoal. Olha isso, ó. A Lucinha tava aqui no pancadão. Gente, se não tiver o pancadão, não consigo vir pra casa, não. Quando eu ligo o som, vou ser sincera com vocês. O negócio anda, viu? Agora é só não ligar o som, não anda nada. Olha isso. Que lindeza que tá isso daqui. Olha quanto que eu já limpei, né? Olha todas as brechinhas. Olha isso. Que perfeição. Tá vendo? Tudo limpo, 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 limpo. E aqui, gente. E aqui, ó, pra vocês verem a diferença, ó. Olha como tá encadido, tá vendo? Agora eu vou limpar só esse pedacinho que tá faltando agora. E limpar a nossa luz, que ela tá zoada demais. Tá muito, muito suja. Olha como que ela tá suja. Deu amarelar, tá vendo? E é isso, olha isso. E o nosso som tá ali me chamando, ó. Ele fazendo barulho, tô ligado. Aqui é assim. O som não quer parar, não, gente. Ele quer continuar ligado. E aqui tá assim, ó. Só a cara da riqueza. Tá vendo, gente? A diferença, como fica clarinho. Dá um trabalho, dá. Mas vale a pena, né? Fica tudo limpo. Aí agora eu vou finalizar esse pedacinho. E daqui a pouco eu volto com vocês, ok? E é isso daí. E vou ligar ali o som, gente, que ele tá pedindo pra ser ligado. E é isso daí. Vamos ligar aqui no som. Vamos ligar aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, finalizei nosso teto aqui, ó. Tá só as lindezas da natureza, olha isso. Vou dar um zoom pra vocês verem como que tá lindo. Olha, tá bem brilhante, ó. Igual aquele lá. Agora, olha a diferença desse pra esse, gente. Tudo igual. Vocês viram no começo do vídeo a cor que tava, né? Olha como que tá agora, tudo por igual. Esse azuladinho e aqui também, ó. Tá vendo? Tudo azuladinho aí, ó. Só a cara da riqueza, gente. O negócio é limpar. Nossa luz tá linda. Dei um grau nela aí, ó. Dei uma limpeza na nossa luz com o verde. E tá assim, ó. Ficou assim, ó. Lindo, lindo, lindo. Todo limpinho agora o nosso forro, gente. Aqui da pia. Agora eu vou pintar a parede. Só que eu tô em dúvida. Pinto agora ou não pinto? Por quê? Por causa do fogão a lenha. Mas eu acho que eu vou pintar mesmo assim. Tá vendo que não tá amarelada? Olha lá dentro como é que tá bem clarinha. Tá vendo? Então tá assim. Agora, que eu não posso esquecer, ó. Eu vou pegar a escada agora e vou limpar essa lâmpada. Olha como é que ela tá. Ó. Vocês tão vendo? Situação precária da coitadinha. Ó. Aí ela tá muito zoada, né? Aí agora eu vou dar uma limpada nela também, né? Pra ela ficar limpinha igual a outra. E aqui se encontra assim, gente. Fogo apagado. Hoje é quarta-feira. Tá desse jeito, olha. Olha a bagunça que tá isso daqui. Não limpei nada por aqui ainda. Tá desse jeito que vocês tão vendo. O fogo comeu o arinho da minha chaleira que o Luciano fez, ó. Eu deixei ela no fogo aqui, esquentando a água. Quando eu voltei, o fogo tava comendo no centro aqui, ó. Tá vendo, gente? Ah, o negócio tá aqui, tá sério. E então é isso daí. Continua assim. E agora eu vou ver se eu pinto aqui ou não, né? Vou pensar direitinho. Né? Mas eu acho que eu vou pintar, gente. Vou começar a pintar essa parte aqui, ó. Vou deixar essa parte do fogo aqui por último. Mas eu vou começar a pintar essa parte aqui, ó. Certo? E é isso daí. Olha, pessoal. Acabei de limpar como ficou linda, ó. Nossa lâmpada. Olha isso. Que cara de riqueza que ficou. Cês tão vendo? Limpinha, limpinha, limpinha. Me cola assim a rocha, assim. Tudo que ela pega, ela deixa brilhando. Olha. Cês gostaram da limpeza da nossa lâmpada? Ficou linda, não ficou não? Então, gente. Ficou assim, ó. Nossa lâmpada ficou limpa. Só a cara da riqueza aqui também, ó. Limpei. Ficou lindinha. Cês tão vendo, ó. Limpinha, limpinha. Nossa, o fogo tá a cara da riqueza. Agora tá tudo brilhando, ó. Fogo ali e aqui. Tudo e por igual, ó. Mesmo tom de cor. Agora só falta a parede, né, gente? Lá dentro tá bem branquinho. E aqui, ó. Amarelado. Aí eu vou pintar, certo? E vai ficar tudo lindo, lindo, lindo. E é isso daí, gente. Gente, e agora o que eu vou fazer? Olha. Tá uma sujeirinha aqui pelo chão, ó. Eu vou passar um pano aqui, ó. Eu não limpo casa não, gente. No varro, não. Eu passo pano. Aí eu vou pegar o paninho e vou passar aqui. Agora aqui tá assim, ó. Você já viu em outro vídeo que tá no canal. Que eu limpei tudo, lavei tudo, né? Só que eu encostei aqui esses dois colchões, gente. São colchão novo. Tá? Ó. Aí eu vou deixar aqui esses dois de solteiro, né? Tem que proteger eles. Tem que deixar aqui dentro. Certo? E aqui tá assim, ó. Meu quarto tá ali, minha camita. E aqui tá assim, gente. Esse colchão eu ia levar pra pousada. Vocês viram, né? Era que eu coloquei ele no saco plástico e tudo. Eu vi que tá no canal. Só que acontece, gente. Tô sem sofá. Preciso de um lugar pra sentar. O que me resta aqui é a rede que tá lá fora, ó. Ó lá. Eu fico sentadinha ali. Mas tem dia que não dá pra ficar ali, gente. Tem dia que eu não quero ficar ali. Eu quero ficar aqui dentro sentadinha. Aí, ó. Eu peguei o colchão, lavei a capa. E vesti o colchão novamente com a capinha dele. Coloquei ele aqui, ó. Aí eu fico aqui sentadinha. Mexendo no celular. Curtindo um sonzinho. Dei uma pausa aqui no meu som, ó. Certo? E é isso. E aqui entra um vento gostoso. Esse tapetinho eu coloquei aqui. Moda os bichinhos. Uma noite, gente, ó. Aí eu coloco aqui, ó. Nas brechinhas aí. Pra os bichinhos não entrarem. Porque eu morro de medo. De bichinho que passa por baixo da porta. Então é isso, gente. Então agora eu vou fazer o quê? Vou pegar a nossa vassourinha. Com o nosso paninho. E vou passar aqui. Certo? Vou limpar tudo. Gostoso aqui. Passar um paninho. Porque tem um pózinho aqui, ó. Tá vendo? Uma sujeirinha pretinha. Tem uma sujeirinha pretinha. Tá vendo? E é isso. Aí eu vou limpar tudo agora aqui. Nosso banheiro continua assim ainda. Arrumadinho, ó. Só a cara da riqueza. Limpinho. Certo? E aqui é assim. Meu fogão que tá aqui. Só vou tirar ele daqui agora, gente. Quando eu pintar, né? Lá cozinha. E aqui tá assim ainda. Não tirei nenhum plástico. Ó. Nem tirei o plástico aí dentro do nosso fogão. Por enquanto vai ficar assim. Até eu comprar o nosso gás. Né, não, gente? E é isso. Aí, por enquanto, ele vai ficar aqui. Até eu pintar a cozinha. Quando eu pintar a cozinha, eu trago ele pra cá de volta. Certo, gente? E é isso daí. Então, eu vou agora passar um paninho ali na sala. Vou deixar arrumadinho ali, limpinho. E cheirosinho. E daqui a pouco eu volto com vocês. E tá assim, ó. Nosso tetinho. Gente, a Lucinha só funciona com o som ligado, viu? Se o som não tiver ligado, a Lucinha não funciona. De verdade. Ela funciona lá no quintal. Mas dentro de casa, pra limpar a casa, ela só funciona se ela tiver com o som ligado. Aí, rapidinho, ela faz as coisas. Aqui tá assim, ó. Nossa pia com uma sujeirinha aqui, ó. De louça. Aqui tá assim, nossas manguitas. Ó, lavei tudo. Já congelei um monte. Vocês viram que tava uma pilha aqui no vídeo que tá no canal. Quem não viu, corre e veja, gente. Tava uma pilha de manga, né? Aí, já congelei um monte. E tá essas aqui ainda pra congelar. Vou pôr tudo em saquinho plástico. Aí, vou colocar tudo em saquinho plástico e vou congelar, né? E vou chupar umas daqui também, gente. É tão gostosa ela bem geladinha. E é isso. Tá por aqui, assim, ó. Manga. Manga aqui não é problema na chácara da Lucinha Rocha. Gente, venha pra cá. Venha degustar essas mangas gostosas. Ó, ela tá assim, mas tá docinha. Olha isso. Cada uma mais gostosa que outra. Perfeito, ó. Ó. Vocês tão vendo que gostosura. E é isso daí, gente. Então, agora eu vou limpar ali a sala e daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, pessoal. Já. Já dei uma boa limpa aqui. Já tirei o grosso. Que eu não varro, gente. Eu só passo paninho assim, ó. Aí, eu tirei o grosso. Agora, ó. Tô só passando agora o paninho com cheirinho, né? Pensei no perfume que tá. Tá tudo muito perfumado aqui. E é isso. Ali o quarto também, ó. Já limpei, ó. Limpei tudo. E é isso. Agora sim, pessoal. Tudo limpinho, perfumado. Limpei aqui, ó. O nosso banheiro. Agora eu vou colocar o tapete de volta, né? Porque o tapete tá limpinho. Não tem necessidade de lavar ele agora. E aqui tá assim, ó. Tudo limpinho. Passei pano em tudo. Olha isso. Cheirosinho. Gostoso. Coloquei de volta aqui no meu sofá. Por enquanto vai ficar aqui. E, gente, tá entrando um ventão gostoso aqui agora. E aqui, ó. O nosso quarto tá assim, ó. Limpei também. Né? Tirei as coisas tudo dali. Agora eu vou organizar. Porque aí, quando eu vou limpar, gente, eu tô sal tirando tudo. E é isso. Outra coisa importante também, gente. Eu vou tirar aqui esse plástico. E vou aproveitar agora. E vou retirar ele também. Né? Que eu deixei ele aqui. Mas resolvi tirar. Vou tirar ele. E é isso daí. Então, tá assim, ó. Tudo limpinho. Cheiroso. Olha. Gostoso pra você andar descalço aqui. Meu Deus. É muito bom, não? E o tempo tá assim aqui. Tá quente, viu? Quente pra dar no chicote. E é isso daí. Então, é isso, gente. Então, pessoal. Vou finalizar com vocês aqui. Porque, gente, esse bicho tá enorme. Tá? Vou finalizar com vocês. Olha só o nosso tapete onde tá. O bicho não vai entrar, gente. Eu tenho medo de bichinho. Eu deixei ele aqui à noite. Aí, agora eu vou retirar daqui. Né? E é isso, gente. Eu quero desejar pra vocês uma noite de muita luz. Muita benção divina de Deus. Na vida de cada um de vocês. Que Papai do Céu o abençoe sempre. E outra coisa, gente. Eu não poderia deixar de finalizar esse vídeo aqui, né? Na nossa vista de milhões. E é isso daí, pessoal. Então, fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. E até o próximo vídeo.